Começamos pelo vôlei, a seleção feminina do Brasil enfrentou a Alemanha nesta madrugada, ainda pelas quartas de final do campeonato mundial. O Brasil venceu sem dificuldades, três setes a zero, parciais vinte e cinco dezesseis, vinte e cinco treze e vinte e cinco vinte e um. Na próxima madrugada, o Brasil já classificado para semifinais, enfrenta os Estados Unidos para saber quem será o campeão do grupo. Novidades no mundo do futebol, o Santos confirmou a contratação de Adilson Batista, ex-cruzeiro, ex-Corinthians como técnico. Ele assume em dezembro, após o término do campeonato brasileiro e começa a preparar a equipe do peixe, pensando na Taça Libertadores da América para o ano que vem. A cidade de São Paulo oficializou ontem um novo estádio do Corinthians como sede da Copa do Mundo em dois mil e quatorze. Vai haver abertura nesse estádio. Ao mesmo tempo, a diretoria corintiana apresentava ontem um novo projeto com capacidade total para sessenta e cinco mil pessoas. A diferença entre o orçamento inicial para oitenta e oito mil lugares e o novo deverá ser bancada pelo clube com a ajuda dos seus patrocinadores, mas ainda não se disse como. O Cruzeiro deve ter uma novidade para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão. O artilheiro Welton Paulista volta ao time após se recuperar de contusão. Pelo lado corintiano, Jorge Henrique já deve ficar no banco. Para enfrentar o Atlético Mineiro, o Palmeiras ainda deve ficar sem o goleiro Marcos e Valdívia na primeira partida pela Copa Sur-Americana amanhã à noite. Já o time mineiro não deve contar com Zé Luiz e com Diego Souza, entregues ao departamento médico. Elenco da ferroviária recomeçou treinamentos para a série A dois que reinicia em janeiro. Mais uma novidade foi apresentada ontem. O novo reforço é o ala esquerdo Raul Diogo, vinte e cinco anos. O jogador passou por vários clubes paulistas em dois mil e nove, conseguiu acesso com o Votorati e hoje deve chegar a fonte luminosa, o volante Moisés também, oiundo do próprio Votorati. O atacante Jonas do Grêmio segue absoluto como artilheiro do Braseirão com vinte e um gols. Bruno César do Corinthians e Neymar do Santos vem a seguir com treze tempos assinalados cada um.